Tocando, devolveu Elias, Elias deu um voto, era a primeira, devolveu o Guilherme, na boca do gol, vai marcar, bateu! GOOOOOOOL! No Corinthians! Guerreiro, Guerreiro, depois de boa jogada de Elias, levou com tudo, livrou para Guerreiro, Guerreiro tirou do goleiro, mandou no canto esquerdo e marca! Com o Corinthians na arena, é Guerreiro, Paulo Guerreiro, bola no canto esquerdo de Fábio, sem chance, Guerreiro, aos 6 minutos do segundo tempo, essa já foi, Fábio, já era, está na rede, é do timão, é dele, Paolo Guerreiro, Corinthians, 1, Palmeiras, 0 no lance, Leandro! Pela jogada do Elias, pela primeira vez, chegando com mais força ao ataque, serviu o Guerreiro, bola no canto esquerdo do Fábio, o Corinthians marca aqui na arena, sai na frente... Elias vai tentar chegar de trás, tento, se limpasse, Petros pediu, ele lançou o número, pegou o gol, Petros pintou a chance, bateu, bateu na trave, bateu no goleiro! GOOOOOOOL! 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 e mandou, agora bateu na trave, bateu nas costas do Fábio e foi morrer no fundo do gol, Petros Petros, Petros número 40 é o segundo gol e Negri explode de felicidade, de emoção a torcida corintiana grita forte, mano, Menezes pulando de alegria, Corinthians 2 a 0 no placar essa já foi Fábio Scherer está na rede, é do Corinthians Petros, Petros, Petros número 40, agora Corinthians 2, caiu Itaquera, já era já era Fábio com o corintiano, agora 2 a 0 Leandro com muita paciência o Corinthians trocou a bola